Mudou a minha lente Mudou a nossa lente Ficou tudo do tamanho da gente A lente não mente Mente quem está detrás da lente A lente não mente Objeto transparente Me deixe ver o que sempre foi aparente Mudou a minha lente De repente ficou tudo diferente Mudou a sua lente Você estranha o que vê a sua frente Mudou a nossa lente Agora você vê E eu te vejo claramente A lente não sente Sente quem está detrás da lente A lente não sente Objeto transparente Me deixe ver qualquer coisa que eu invente Depende do ponto de vista Depende do ângulo certo Deixar que eu veja o observe Um pouco mais longe Um pouco mais perto Mas vitrine é vitrine Depende do ângulo certo Às vezes me confunde Às vezes me confunde Às vezes me define Objeto transparente Objeto transparente Me deixe ver qualquer coisa que eu invente Às vezes me deixe ver Às vezes me deixe ver